Tem gente que pergunta, Zé, só com suas aulas gratuitas, tem como eu aprender? Tem, cara! Se eu disser que não tem, tem! Olha aqui o resultado, já mostrei o resultado aí. Aqui, ó, foi o resultado com aula gratuita. Opa, beleza! É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. E quem fala, Isaías, do canal Desenhista de Retrato em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, você provavelmente não vai entender esse vídeo. Subi a ladeirinha, tô cansado. Pra você entender esse vídeo, você precisa voltar no tempo, voltar dois anos atrás. Nossa! É, mais ou menos dois anos que eu venho aqui fazendo conteúdo, aulas gratuitas de como a pessoa desenhar, fazer desenhos realistas. Técnicas simples, fáceis, é onde eu ensino tudo, mas tudo. Quem me acompanha aí sabe que eu não escondo nada. Eu mostro realmente tudo que eu sei sobre desenho realista. No limite. Aqui eu não faço aqueles desenhos IP, 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 realistas. Não, 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 não. Eu só faço ali o básico. Um resultado ali, onde eu posso vender pro meu cliente, sei lá, por 200 reais, 300 reais, 500 reais, mil reais. Porque eu trabalho com retrato, tá? Agora que eu comecei a fazer o meu curso aí de desenho realista. Tem quase um mês, mais ou menos, que o curso tá pronto. Só pra você entender aí, porque tem gente chegando agora e às vezes fica falando, porque vende outros canais e tal. Aí não sabe aí qual é o procedimento desse canal, qual é a técnica que eu uso, qual é o conceito que eu uso, qual é a minha metodologia. Não sabe nada sobre mim e às vezes faz crítica. Você entendeu, velho? Ah, agora eu entendi. Beleza? Então eu vou deixar uma lista aqui, ó, de vídeos aqui no card. Não sei se o card é desse lado. Pra você entender aqui no card, onde eu vou deixar vários vídeos aí. Várias playlists, onde você pode realmente aprender a desenhar se você não sabe. E esse vídeo é pra mostrar aí pra você alguns depoimentos de alguns alunos do canal. Alguns deles já desenhavam um pouco. Outros pegaram meus vídeos aí pra melhorar aí na técnica, né? Pra auxiliar na técnica. E outros não sabiam nada. É do zero, pelo menos, que me passaram, tá? Vou mostrar aí pra vocês. Esse daqui é da minha amiga, Lailen Foginono. Vou deixar aí, ela conversou comigo no zap. Aonde ela disse que é o primeiro curso de desenho que ela faz. E aí tá aí o resultado. Eu achei, cara, eu achei bacana, bacana. Porque na minha época, na minha época, ninguém desenhava assim, não, meu amigo, rápido, assim, em um mês. Nós temos resultado de sete dias, beleza? Só com as dicas aí, gratuita. O curso aí, já tá... O curso começou agora. Já não tem nem um mês que começou o curso. E já tem pessoas com resultado. Vou deixar também aí na tela, né? O resultado. Tem gente que reclama. A galera de hoje, não tem que falar. Ah, geração, geração Nutella. Geração Nutella. Vai ser geração Nutella. Reclama, né? Mas reclama de barriga cheia. O cara tem uma dúvida de sombra, o cara vai no YouTube, sabe. O cara tem uma dúvida de... Ah, como é que faz um fio? Vai no YouTube, tem. Como é que faz sobrancelha? Vai no YouTube, tem. Tem tudo hoje aí pra vocês aprenderem. Então, a gente não quiser, tá? Beleza? No meu tempo não tinha nada disso. Nem YouTube não tinha, viu? Não é YouTube? Se tinha, eu não sabia. Isso me irrita! Porque eu não tinha internet. Então, eu tinha na raça. Era no grosso. Até por isso que eu disponibilizei aqui esse canal. Pra realmente te ensinar, meu amigo. Pra te mostrar aí realmente como que faz a coisa. Tá bom? Esse vídeo aqui não vou te dar nenhuma sacada. Não vou te dar nenhuma dica. Não vou te dar nenhuma aula aqui nesse vídeo. O quê? Um vacilão. Próximo eu dou. Mas nesse é só pra mostrar mesmo o depoimento. Mostrar aí os alunos aí. Tem gente que quer saber como é que funciona esse seu curso. Eu preciso pagar todo mês. A IAS. Não. Você vai pagar só uma parcela. Só uma. Só uma. O curso online. Acho que é o curso online aí. Mais barato a internet. Aí mais fácil, cara. Mais fácil. Porque é que nós descomplica. Vocês aí que me acompanham. Vocês chegando agora pode ser que não. Mas você que já me acompanha há mais de anos sabe. Que nós não complica. Nós só descomplica. Nossa. Não é à toa que eu ensino você a trabalhar com o máximo dois lápis. Um lápis. O máximo aí três lápis. Que eu ensino a desenhar. Até com um lápis. Beleza. Se você quiser. Como foi o último desenho aí. Mostrei ali. Aí. Da luz intensa. Usei só um lápis. Se você não sabe. Vídeo aí. Se você ver o vídeo anterior. Dá uma olhada aí. Ah papel. Tem que ter papel lá dos Estados Unidos. Não. Até com sulfite. Cartolina. Você consegue. Eu ganhei dinheiro. Eu aqui. Ganhei dinheiro. Trabalhando com cartolina. Cobrando cinquenta reais. Sessenta reais. E um desenho na cartolina. Tá merda. Você é zoeiro mesmo. Bem cara. Beleza. Por quê? Porque no começo eu não tinha onde eu morava. As condições. Já contei minha história. Mas. Hoje não. Hoje. De qualquer hora que você vai. Você encontra a primeira canção. Assim. Eles dizem que é a canção. Mas não é. É um substituto aí de canção. Que agora tudo é canção. Tá. Mas esse papel também serve. E eu tenho aí umas. Eita menino. Eu tenho umas novidade aí. Tem uma bomba aí. Uma bomba. Uma bomba grande aí. Talvez. Não sei se na próxima aula eu já mostro. Que é um material que eu descobri. Não descobri não. Já tem mais de quinze anos que eu sei disso. Mas. Eu rodei esse YouTube. Não vi. E eu vou mostrar pra vocês. É uma técnica. Com colorido. Mas com um material que você nem imagina. Tá bom. Tá vindo aí. Beleza. Então se você é novo. Já se inscreve. Não perca. O vídeo vai ficar grande. Que é um vídeo só de conversa aqui na praça. Beleza. É um vídeo aqui conversando com você. Que já é meu inscrito. Você tá chegando agora pra você que não tem paciência. Tá me achando um cara mais chato. Mas você que já me acompanha. Você já acostumou com o meu jeito. Meu jeito é isso aqui. Eu não sei falar. Eu não sei fazer vídeo. Eu não sei desenhar. Igual muitos já falaram. Que eu descobri também. Desse dia que eu não sou desenhista. Descobri. Só pra nós aqui. Eu sou artista. É isso mesmo. Eu sou artista. Eu não sou desenhista. Eu sou artista. Eu sou artista. Porque eu não sou um cara apegado de técnica. Eu sou um cara que eu... Por exemplo. Se eu vou ver uma árvore ali. Se eu ver que tem uma resina. Tem um material que tá saindo tinta ali. Eu vou e faço um arte com aquilo ali. Eu faço um desenho com aquilo ali. Então eu não sou um... Porque desenhista tem esses caras que vestem a camisa. O cara bota o chapéu de desenhista. O cara usa roupa de desenhista. O cara usa... Sabe? Aquele desenhista assim... Eu não sou assim. Eu sou um cara que eu vou e tal. Eu vejo a sombra tá batendo naquele lado. Então nós vamos fazer negócio aqui e tal. Que lado vai ser? Tem que ser o lado para o cotal. Não. Faz a cor que nós quer. O importante é que nós ver que realmente ali é real. É realmente uma luz, uma sombra. E nós faz. Esse negócio de pé da letra. Pézinho da letra. Não. Eu não sigo essa linha. Eu sou um moleque doido. Beleza? Tem muitos novato que tá chegando agora. Tá estranhando meus vídeos e tal. Mas a galera que me acompanha aí mais tempo. Entende aí como é que é. O meu conceito. A minha visão. O meu trabalho. Tá bom? Então é isso aí gente. Espero que você tenha esclarecido para vocês aí. A respeito do curso. O link tá na descrição para você que tem acesso. Vai ter o meu suporte. Pelot zap. Papai chegou. A caverninha lá. Para vocês brincar. Essa é a minha. Essa é a sua. Gente que me pergunta. Olha só com suas aulas gratuitas. Tem como eu aprender? Tem. Porque juntas somos imensíveis. Ruins. Tomou o poder sobre... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.